Fala galerinha do primeiro e segundo ano, como que vocês estão? Estão tudo bem? Aqui quem tá falando é o tio Gustavo, primeiro dizer que tô morrendo de saudade de vocês, certo? Das nossas aulas, das nossas brincadeiras, de ir pra quadra, brincar, se divertir, mas tô aqui também pra desejar boas-vindas pra vocês, eu sei que vocês vão estudar de um pouquinho diferente, o jeito que vocês vão estudar, mas o tio aqui vai passar bastante atividades pra vocês fazerem em casa, brincadeiras, pra fazerem com os pais, certo? E fazer um combinado aqui, hein? Se vocês cumprindo as atividades que as professoras passarem direitinho, obedecer o papai, a mamãe ou os responsáveis de vocês, na nossa primeira aula, quando voltar, prometo dar uma queimada bem legal pra vocês, certo? Abraço do tio, fiquem com Deus!